Olá pessoal, bem-vindos a mais um Curiosidade 30 com as perguntas da semana. Vamos lá, rapidão. Qual o tipo de música que mais o faz sentir-se vivo? Rock'n'Roll, com certeza. Rock'n'Roll é alegria, pra mim, né? Pras outras, não sei. Quais as coisas em que é naturalmente bom a fazer? Eu acho que incentivar as pessoas. Acho que eu gosto muito de fazer. Acho que tenho feito o meu melhor. Qual o instrumento que toca? Toco contrabaixo, geralmente contrabaixo nas bandas. Tem outros instrumentos, mas vamos considerar contrabaixo. E existe algum instrumento que ainda gostaria de aprender? Ou se existe? Saxofone, me gostaria, foi bom. Saxofone eu gostaria bastante. É isso. O que se arrependeria de não chegar aos 80 anos? Eu me arrependeria de não ter voltado a tocar. Isso aí, eu tô me preparando aí, tentando fazer o meu máximo pra voltar a tocar. Vamos tentar. E qual o músico que mais o inspira? Paulo Cesar Barros, baixista, cantor, intérprete, artista. Um cara sensacional, um cara gente boa demais. E ele é o máximo do máximo. E depois, Paul McCartney, por que não, né? É isso aí. Então, por hoje é só. As perguntas respondidas e até semana que vem com mais perguntas. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Tcha.